Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Você sabia que rádios e TVs no Brasil precisam de autorização do governo para funcionar? O governo federal regula o uso das ondas eletromagnéticas, por onde passa o sinal. E um decreto publicado hoje vai desburocratizar o processo de concessão. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e explica. O que mudou, Paulo? Boa tarde para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Como você falou, Thaisa, a ideia é agilizar a análise desses processos e dar uma resposta mais rápida às emissoras de rádio e televisão. No caso das outorgas, por exemplo, quando as empresas solicitam a permissão do governo federal para operar uma emissora de rádio e televisão. Antes do decreto, eram exigidos 27 documentos, que caíram agora para 13 documentos. Outro exemplo. A emissora já está explorando o serviço de rádio e televisão e ocorre, por exemplo, uma mudança no controle acionário da empresa. Antes do decreto, ela tinha de comunicar previamente ao governo essa mudança. Depois do decreto, ela pode fazer essa comunicação ao governo no prazo de 60 dias depois de ocorrer a mudança. E o governo espera, com essa alteração, que todo o processo esteja finalizado em três meses e não cinco anos, como ocorria antes do decreto. Mais um exemplo. Uma empresa está explorando uma emissora de rádio ou televisão e está terminando o prazo de concessão. Antes do decreto, a emissora, ela precisava, no caso de querer renovar a concessão, enviar 23 documentos ao governo federal. Agora são necessários 12. E ela precisava fazer essa comunicação ao governo federal seis meses antes do fim da concessão. Agora o prazo passa a ser de um ano. O governo estima que, com o maior prazo, a empresa pode se organizar melhor e não perder esse tempo, esse prazo, o que ocorria normalmente antes. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Planalto. Relatório sobre o programa de seguro rural mostrou que 3 bilhões de reais foram pagos pelo governo para agricultores que enfrentam dificuldades, por exemplo, com secas ou pragas. Com os dados do Ministério da Agricultura, o produtor pode conhecer melhor os riscos da atividade e se proteger. Chuvas. Secas. Dificuldade para comercializar os produtos. Agricultores afetados por esses fatores de risco contam com um programa de subvenção ao seguro rural que garante, entre outras vantagens, a manutenção da sua renda. Nesse programa, como é um programa extremamente importante, a princípio não teve corte. Então, se consolidando isso, o seguro vai continuar avançando muito forte, dando credibilidade ao setor e tendo a participação mais efetiva da iniciativa privada para que a gente possa, em parceria com a iniciativa privada, dar uma segurança com mais eficiência e mais forte para o setor. Entre 2006 e 2015, cerca de 420 mil produtores rurais foram atendidos pelo programa. Apenas na resposta a eventos climáticos, o investimento somou quase 3 bilhões de reais, o equivalente a mais de 75 mil apólices de seguro. O seguro é fundamental. Se nós quisermos ter uma atividade, como é a atividade agropecuária, o setor agropecuário forte, pujante e dinâmico, e como ele tem respondido às grandes demandas do Brasil, o seguro rural se configura como a principal ferramenta de política agrícola. A agricultura é uma indústria a céu aberto, sujeito a granizo, sujeito a intempéries, sujeito a secas, sujeito a pragas, sujeito a doenças. E, portanto, um modelo adequado de seguro rural é extremamente importante, não para proteger só os produtores rurais, mas para proteger a produção e o nosso país e toda a sociedade brasileira. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, comentou os dados divulgados esta semana pelo Instituto Imazon, que apontam redução no ritmo de desmatamento da Amazônia legal. Na avaliação de Sarney Filho, a queda de 21% na devastação da Amazônia entre agosto de 2016 e julho de 2017 é resultado da fiscalização mais intensa e aumento de recursos. O desmatamento, segundo todos os dados, e agora a Imazon, que é uma ONG muito respeitada, ela nos aponta a queda. A inversão da curva, que há cinco anos estava crescendo, agora caiu. É lógico que se deve principalmente à volta do comando e controle. O desmatamento na Amazônia ainda é contido por comando e controle, ou seja, poder de polícia. Sempre que esse comando e controle falha, o desmatamento aumenta. Foi o que aconteceu nos anos anteriores. Então, logo eu cheguei no Ministério, recuperamos o orçamento do Ibama, recuperamos o orçamento do ICMBio, conseguimos adicionalmente dinheiro do fundo da Amazônia. Então, de 70 milhões, passou para 120 milhões o foco no desmatamento, na fiscalização. E com isso, as operações voltaram na Amazônia com vigor jamais visto. O ministro do Meio Ambiente também afirmou que a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, RENCA, não terá impacto, porque a área já era destinada à mineração. O decreto que extingue a reserva, localizada nos estados do Amapá e do Pará, foi publicado na quarta-feira no Diário Oficial. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a área de aproximadamente 47 mil quilômetros quadrados, só poderá receber pesquisa e lavra mineral, apenas onde não houver proteção da vegetação nativa, unidades de conservação, terras indígenas e regiões de fronteira. O presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de 88 milhões de reais para o aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo. A intenção é internacionalizar o aeroporto. O termo para a realização de obras no aeroporto Leite Lopes, de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi assinado nesta reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro dos transportes, Maurício Quintela, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e de políticos da região. O investimento previsto para as obras é de 88 milhões de reais. O projeto prevê a ampliação do terminal de passageiros, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. O movimento no aeroporto de Ribeirão Preto é de mais de um milhão de passageiros. É o maior aeroporto regional do país. A intenção com as obras é internacionalizar o aeroporto. O ministro dos transportes, Maurício Quintela, disse que esse é mais um passo para a modernização da aviação regional. O objetivo do programa é pegar um aeroporto de uma determinada região, retirar suas restrições, fazer o balizamento noturno para que se possa ter voo à noite, ampliar os terminais de passageiros para aumentar a capacidade, igualar a pista com o pátio, fazer taxiways, melhorar o sistema de incêndio, ou seja, tirar as restrições e ampliar a capacidade desses aeroportos e gerar conectividade com os aeroportos maiores. O presidente Michel Temer destacou a importância das obras na região. Ribeirão Preto já é uma cidade de grande prosperidade. Este gesto vai ampliar ainda mais a prosperidade de Ribeirão Preto. É importantíssimo o desenvolvimento da cidade. E a prefeitura se compromete, de bate e pronto, a fazer toda a recuperação e melhorar todo o entorno do aeroporto para que ele tenha a infraestrutura agora ampliada e reforçada que a cidade precisa para que no futuro nós passamos a operar também aeronaves de carga para voos internacionais e futuramente também os voos internacionais de passageiros. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho